Para mim parecia a primeira gestação, de tanto que eu fiquei feliz. Quando ele começou a mexer, para mim parecia que era o primeiro. Nossa, como que eu ficava tão encantada. Então quer dizer que todo esse amor passou para ele. O Eliel sempre foi muito dedicado para a gente, muito amoroso. Parecia que o Eliel conhecia até o meu pensamento. Desde que entrou na escola, sempre o que ele começava a fazer, ele tinha aquela vontade de fazer com garra para dar tudo certo. Então eu sempre vi que o Eliel ia ter um futuro muito bom. Porque ele sempre se condoeu de pensar que ele pondo no lugar da pessoa, ou no que ele pudesse fazer, ele já fazia desde pequeno. E depois ficou mais moço, daí as coisas foram tudo se engrenando bem. Aquele menino cada vez mais muito esforçado. E depois quando ele tinha 18 anos, ficou pai, um pai muito responsável. Eu admirava muito, não só ele, como a Marina também. E depois quando ele ficou mais adulto, que ele quis candidatar, quis na política. Eu também tinha bastante preocupação. Porque eu falava assim, Eliel, fácil não é. Ele falou, não, mas a senhora pode ter certeza. Que coisa errada jamais eu vou fazer. Porque não é a minha índole de fazer isso. Então ele sempre, quase já há quatro anos, nunca nós tivemos uma notícia para nós ficar arrasado, decepcionado com o Eliel. Então quer dizer que eu tenho certeza que o Sr. Eliel ganhar para ser prefeito, ele vai ser muito dedicado. Não é porque é meu filho, mas ele se põe muito no lugar das pessoas. Se agora ele já ajuda, imagina com o poder que ele vai ter sendo prefeito, que Deus abençoe ele cada vez mais. Porque nesses quatro anos, quanta coisa, quanto o Eliel ajudou, quanto bem eu escuto falando do Eliel. Quando as pessoas procuram ele para qualquer circunstância que está acontecendo, ele se põe, com certeza. Ele se põe no lugar da pessoa, seja idoso, seja novo, quem for. Ele põe no lugar da pessoa como se fosse família dele. Ele faz o que, às vezes até impossível, mas ele consegue, né? É tudo ele põe, Deus na frente. É uma personalidade que Deus deu para ele. Porque você vê que ele gosta muito, realmente, de ajudar as pessoas. E eu fico bastante, né, orgulhosa. Imagina, eles sempre falaram, se nós somos, o que nós somos, foi por causa da criação que nós tivemos. E você pode ter certeza que com a garra que o Eliel tem, do jeito que o Eliel é, ele vai conseguir.